Hannah Siebert é a reforço para a baliza da equipa feminina do futebol do Sporting. A guarda-redes norte-americana de 26 anos junta-se agora a Doris Bassic e Carolina Joia depois de quatro temporadas no futebol nórdico. O clima mais quente de Alvalade não deixa o mais recente reforço da equipa leonina indiferente. Ana diz-se pronta para assumir a responsabilidade de trabalhar num clube tão prestigiado quanto o Sporting. A norte-americana sabe que chega ao clube leonino na fase de todas as decisões na Liga BPI e isso não trava qualquer objetivo. Uma jogadora de equipa para a equipa que gosta de se ver a voar bem alto quando se trata de fazer defesas. Fica por isso uma mensagem para os adeptos do Sporting. Depois de vencer a Top Sierra now ao serviço do Valerenga, Hannah Siebert é a reforço para a baliza leonina e junta-se assim a Mariana Larroqueta no leque de novos rostos para a equipa feminina de futebol do Sporting. Fica por isso uma mensagem para a equipa feminina de futebol do Sporting.